Oh-oh, 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 oh-oh Oh-oh, 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 oh-oh Estado de alerta, perigo, não pode dar bobeira Mas algo diferente acontece quando a meia-noite chega Sorrisos multiplicam, dominam, conquistam com tranquilidade Desapio ao roteiro previsto pra essa ponta da cidade Eu já nem sei bem o que sou Curvas não vêm e vai Sigo o barulho e no rio que encontrei As pedras chamam pro mergulho Passa a escolha certa, o instinto me guia a noite inteira A cor, o som, o gosto, o cheiro é o que sente e não o que sabe Copo de boteco, nordeste, eletrônico, contatos e flertes Os corpos e mente vão leve e sabem que não devem nada pra ninguém Eu já nem sei bem o que sou Curvas não vêm e vai Sigo o barulho e no rio que encontrei As pedras chamam pro mergulho Eu já nem sei bem o que sou Curvas, nuvem e vai Sigo barulho e no rio que encontrei As feras chamam pro mergulho Se de manhã ressaca é o meu maior problema Pra outro som da bala invadir Enfrenta o céu azul Ainda bem que a noite e o mergulho é pra todo mundo Ainda bem que a noite e o mergulho é pra todo mundo